Música O SESI Cultura Digital 2016 foi sobre audiovisual e tecnologia. O evento, realizado pela Firjan, reuniu profissionais de grandes agências para falar sobre as novidades do mercado. Do ano passado, de setembro até agora, a gente já fez uns oito projetos de realidade virtual e nós, os brasileiros, já estamos aí no topo, na frente de muita gente com mais de 50 milhões de views em filmes em 360, que é uma coisa que você não vê em nenhuma outra produtora fora do Brasil. Música De acordo com a Ancine, o setor gerou 24 bilhões e meio de reais na economia em 2015. E a expectativa para o futuro é promissora. Eu acho que os jovens têm uma grande vantagem versus, inclusive, as pessoas que já estão nesse mercado, porque isso é uma coisa nova. Todas essas ferramentas novas, o 360, a realidade virtual, a realidade aumentada. Não existe ainda um curso de realidade virtual. Está começando agora nos Estados Unidos e é o ano zero da realidade virtual. Ainda tem muita coisa por vir, mas ainda falta capacitação de gente para trabalhar com isso. Música